O projeto de asfaltamento da cidade de Altos, a 42 quilômetros de Teresina, realizado pelo governo do estado do Piauí, não resistiu à primeira chuva. Colocado há pelo menos um mês na rua João Simeão, no centro da cidade, o material foi quase que completamente levado pela força das águas. Rua João Simeão, nós moramos aqui muitos anos, é o assalto novo que fizeram agora. Primeira chuva, logo arrancaram logo. A chuva arrancou. Dona Maria reside na rua João Simeão há muito tempo. Ela conta que a obra não aguentou uma semana, mas não foi por falta de aviso. Quando chove, a rua fica completamente encoberta pelas águas. Segundo ela, os homens simplesmente sorriram e tocaram adiante. Meu filho, não passou uma semana. Olha, no dia que eles botaram, deu uma chuva muito grande. Mas eu disse para eles, eu disse, olha, você, vamos botar o assalto aqui, mas vai arrancar. Vai não, eu digo, não, vai. Seu moço, quem mora aqui é eu, muitos anos. Quem mora aqui é eu, eu sei. Nossa, quando chove, lava isso daqui. Aqui ninguém passa, nem mota, nem carro, nem de pé, nem de jeito nenhum. O que se vê num passeio rápido pela extensão da rua é que se trata de um prejuízo considerável. Dinheiro público jogado na correnteza, tudo por conta de uma eleição que se aproxima. Não se trata de obra pensada para ajudar a população e sim, tão somente, para atender ao interesse político eleitoral do governador, do seu partido, o PT, e de um certo deputado sem mandato, que se diz representante de autos junto ao PT estadual. Já se fez isso antes, e o Piauí continua na mesma. Outras ruas também receberam um asfaltamento. Seria muito bom se fosse feito para durar. Seria muito bom se tivesse qualidade e assinatura. Mas não passa de uma obra apócrifa, clandestina. Não existe nenhuma placa indicando a responsabilidade pela sua realização. E o exemplo da rua João Simeão é apenas uma pequena demonstração do descaso que acontece em autos e em outras inúmeras cidades do Piauí. O asfalto sonrisal já é uma característica do governo Wellington Dias do PT. Não aguenta uma única chuva. Mesmo assim, ele continua. E todos aceitam passivamente, mesmo autoridades que deveriam tomar providências diante de tamanho absurdo. Foi de empresa que PK está em coroa. Acom.br Música Acomunos 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 Legenda Adriana Zanotto